Olá amigo, sou o Ricardo Viana, criador desse treinamento Reparador Raiz Mecânico de Câmara Fria. Caso você não me conheça, eu tenho um canal no YouTube, onde eu procuro compartilhar conhecimentos relacionados à área de refrigeração elétrica, manutenção, conhecimento em geral, em todas as áreas. E um dos conhecimentos que eu procuro compartilhar é sobre Câmara Fria e refrigeração comercial. Mas eu resolvi fazer um treinamento focado em reparo, para ajudar os profissionais a se qualificar nessa área de refrigeração comercial, em equipamento como Câmara Fria, justamente por causa do valor agregado. Muitos dos serviços em que nós estamos fazendo atualmente na climatização, principalmente pequeno porte, acaba tendo uma grande disputa, pois tem muitos técnicos fazendo o mesmo serviço e acabando depreciando, deixando o valor muito baixo da nossa mão de obra. E para poder se diferenciar, eu resolvi fazer esse treinamento justamente para que os profissionais consigam se aprimorar em uma área que não está saturada de técnico, que é a de Câmara Fria. E esse treinamento é focado para a prática, por esse motivo que eu coloquei o nome reparador raiz, mecânico de Câmara Fria. Não é por causa do fato que o profissional só vai utilizar ferramentas como manifold analógico, não. É para ele se aprofundar na raiz do problema, para que ele tenha o conhecimento de fazer qualquer tipo de reparo em Câmara Fria. Por esse motivo que eu botei esse nome. Esse treinamento é focado para entregar o máximo de conhecimento possível no que se diz respeito a conserto, reparo da Câmara Fria. Esse treinamento eu entrego desde o dimensionamento, então foi feita uma Câmara Fria que passo a passo do zero, então eu adquiri um equipamento e fiz a montagem do zero, para que o profissional tenha o conhecimento de como é a parte de dimensionamento, como se faz toda a montagem do zero de uma Câmara fria, como é que se faz a instalação da unidade condensadora, dimensionamento, tubulação, carga de fluido refrigerante, tudo relacionado à montagem passo a passo. Isso não foi apenas em uma unidade não, em três unidades. Eu resolvi colocar aqui uma unidade de congelados, uma unidade de resfriados para a temperatura de mais ou menos menos 5 e uma outra unidade de resfriados para uma temperatura positiva, 5 graus Celsius. Então o que eu estou mostrando são várias situações que o profissional pode encontrar no campo, por esse motivo que eu coloquei unidades aqui, diversos tipos e modelos e também todo o conteúdo elétrico relacionado à Câmara Fria é disponibilizado nesse treinamento. Deixa eu mostrar para vocês só um pouquinho do que a gente tem aqui nesses equipamentos para que você consiga entender mais ou menos como é que é a parte dessa Câmara Fria. Por exemplo, essa unidade eu estou fazendo justamente a aula de carga de fluido refrigerante e esse aqui é o 402B. É um fluido refrigerante muito utilizado na área de refrigeração e Câmara Fria principalmente porque eu posso utilizar esse fluido refrigerante para atingir uma temperatura de evaporação mais baixa, isso você consegue entender melhor lá dentro do treinamento, que é para uma unidade que antes utilizava o fluido refrigerante R22, eu vou conseguir atingir uma temperatura mais baixa na Câmara Fria com esse fluido refrigerante. Deixa eu mostrar a vocês um pouquinho como é que está ficando aqui a unidade, tá bom? Olha só, aqui eu tenho uma unidade que é da Danfos, é mostrado todo o passo a passo nesse treinamento. Eu tenho aqui uma outra unidade que é uma unidade carenada, essa aqui já é da Eugin, também muito utilizada em câmaras frias. Tem aqui uma outra unidade, essa da Danfos dessa vez, porém com um compressor alternativo, um compressor do tipo de ar-condicionado, resolvi colocar nesse formato, por quê? Porque muitas situações, o profissional vai encontrar situações como essa, ó, vai encontrar um equipamento com um compressor adaptado, então eu tenho que mostrar tudo que o profissional vai encontrar pelo campo, então o que é possível eu venho trazendo. Fluido refrigerante utilizado nesse treinamento são vários tipos de fluido refrigerante, o quadro de comando elétrico eu ensino em diversas formas de colocar o quadro, então eu tenho aqui o quadro geral da minha câmara fria, eu tenho um quadro aqui que é utilizado, um quadro que já vem montado, montagem desse quadro passo a passo está todo no treinamento e muitos outros, outras formas de montagem de quadro, então tanto com o comando na parte aqui do quadro geral, quanto o comando feito num quadrinho como esse aqui. A câmara fria, olha só, tive que montar uma câmara fria para esse treinamento com comprimento de 3,50 por 3,20, então fiz uma câmara fria real para mostrar na prática os técnicos, então eu tenho aqui ó, diversas unidades, aquela é uma unidade que para chegar, isso aqui é a menos 5, uma unidade para chegar a menos 5 com todos os dispositivos, aquelas duas unidades, forçadores ali, aqueles dois forçadores é para resfriados, são dois forçadores em um único condensador, para que você entenda como é esse sistema de distribuição, quando for necessário mexer numa máquina, o que acontece, quando tiver defeito, então eu mostro passo a passo, aquela unidade já é para congelados, aquela com 3 forçadores, 3 ventiladores, aqui está a tubulação do dreno, meu termômetro ainda está até no local onde eu mostrei como fazer o superaquecimento útil, então é mostrado na prática como se faz cada tipo de situação, todas as instalações aqui estão dentro do treinamento, como tanto instalação, como dimensionamento, como também a regulagem, superaquecimento, superresfriamento, tudo está dentro do treinamento até a montagem passo a passo dessa câmara, olha só, então essa é uma câmara real que eu resolvi montar para que você possa aprender na prática, tá beleza pessoal? Então caso você queira conhecer mais sobre o treinamento, bom, tudo é mostrado na prática, para que você realmente aprenda como se trabalhar com câmara fria, então tudo está dentro do treinamento, toda a parte de reparo, por esse motivo é que o nome do treinamento é reparador raiz mecânico de câmara fria, espero que você goste e caso queira participar do treinamento, só é ver que o conteúdo está te esperando para que você se aperfeiçoe, aprenda e se aprimore também em equipamentos onde o custo da mão de obra ainda está valorizado por causa justamente da falta de profissionais qualificados em trabalhar com esse tipo de equipamento. Eu te espero do outro lado, te espero na aula, um abraço e até mais!